Em Rio Preto também está rolando uma ação muito bacana no centro de Zoonoses. É uma campanha de adoção e também vacinação contra a raiva em cães e gatos. A ação vai continuar até as duas horas da tarde, então ainda dá tempo de levar o seu animalzinho. Lembrando que a vacina contra a raiva deve ser aplicada todos os anos em animais a partir de quatro meses de idade. No local, quem quiser também pode adotar um cachorro ou um gato. Os animais já vão vacinados, vermifugados, eles também têm microchip e são castrados. O CCZ fica na Avenida Projetada 2, número 1721.